Conversar com Sandro Batista, superintendente de Atenção Integral à Saúde de Goiás. Oi, meu querido, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Silvia? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, e ainda mais com uma informação tão importante como essa, porque acaba soando de uma maneira assustadora, né? Para as famílias que levam as crianças ali. Eu queria que você explicasse o que muda de fato. Silvia, o materno infantil sempre teve uma estrutura mais ruim, né? Do ponto de vista de espaço, e aí a lógica foi justamente de transferir parte desse serviço, o serviço pediátrico, para um novo hospital. Então, a gente começa com o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, né? Vai ser inaugurado na próxima terça-feira, mas a partir de hoje, à meia-noite, a gente já começa a fazer a transferência de serviços. O que significa isso? O serviço, ele passa a funcionar lá, para dar todo o tempo necessário para os ajustes iniciais, de processos de trabalho, de fluxos de uma forma geral, para na terça-feira, então, a gente inaugurar ele já em pleno funcionamento. A gente está falando de notícia aqui ao vivo no Balanço Geral, Sandro. Mas que forma que vocês vão chegar ali de informação mesmo para as pessoas que vêm de outros lugares? Vai ter uma equipe nossa no próprio materno infantil indicando esse tipo de transferência, essa necessidade também, como vai ser divulgada a partir de agora, também em cards, pelas redes sociais, Instagram, enfim, todo o processo de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, para que a população fique avisada com relação a esse processo. Aí eu tenho até que entrar num detalhe com você, a gente sabe que tem tantas pessoas que não ter nem condição de ir e vir direito, por questão financeira, né? Vocês vão dar algum tipo de suporte? Silvia, isso vai ser organizado conforme a necessidade. A grande lógica é que essas pessoas, elas sejam encaminhadas, conforme necessidade, lá para o ECAD, que é esse Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Então, isso vai sendo trabalhado e discutido conforme a própria ocorrência indicada em um desses casos. Eu fiz muita matéria já no materno, realmente eu acho que merecia um lugar mais adequado, né, para receber crianças, e com tanta emergência e urgência como a gente acompanha e mostra aqui em nossos telejornais. Qual é o diferencial de um hospital para o outro? Olha, só de início, a gente tinha no materno infantil, né, 10 leitos de UTI. A gente já abre o ECAD com 30 leitos de UTI, sendo 10 deles especificamente para a Covid-19. Além disso, a gente tem o potencial de 116 leitos, tanto para a clínica como para a cirurgia. Isso deve aumentar a oferta e realização das cirurgias eletivas também. Além de alguns outros serviços especializados que nessa nova estrutura física acaba ficando sendo permitido pela estrutura, pelo fluxo todo. Estou vendo as imagens aí, o hospital está bem bonito, está bem bacana, justamente para atender a criança goiana aí com todas as suas necessidades, com todo o carinho, dedicação, acolhimento e qualidade do serviço também. Achei bacana o Estado ter o olhar voltado aí para a criança e para o adolescente e para a mãe desses filhos, porque agora tem um hospital específico para elas. Queria que você falasse um pouquinho da estrutura que vai ser o hospital da mulher. O que acontece a partir de agora? Com essa transferência da ala pediátrica do materno infantil aqui para o ECAD, a gente tem espaço no materno infantil para expandir serviço. Qual que é a grande lógica? Da gente ter mais leitos lá do que a gente chama de UTI neonatal, que é para aquela criança que nasce ou de um parto prematuro ou de alguma outra questão que precisa daquela UTI ali quando nasce já, para fazer o seu processo todo de cuidado. Como também a gente vai aumentar o número de UTIs maternas, que são específicas para aquelas mulheres que tiveram problemas durante a sua gestação, o seu parto e que precisam de uma unidade de terapia intensiva. Então a gente, todo mundo ganha, né? As crianças ganham porque tem um hospital extremamente equipado, com muita qualidade para cuidar dos seus problemas de saúde, caso quando venham a acontecer, mas também a mãe, a gestante, a mulher de uma forma geral com a estruturação desse centro específico. É um hospital, na verdade não é um centro, né? Mas um hospital específico para a mulher e para a gestante aqui no estado de Goiás também. Ainda não, não é um hospital específico para a mulher e para a mulher.